Música Eles falaram que a barragem lá tinha estourado Aí nós correu para ver do Rio para ver Aí chegamos aqui, só a lama E os peixes tudo mortos Fedendo, mas fedendo Nós tacar o torrão assim Só subir com a lama preta fedendo Estava feio Os peixes, tadinhos, os bagas ficando tudo assim Querendo respirar e não conseguiu, moveu tudo Demais, peixe Aí nós somos obrigados a tomar dessa água Todo dia Teve a gente semana sem cair água Lá em casa A bomba dá defeito Outra hora a água não tem Para entrar lá Aí fica do seu jeito Agora ficou cio Mas estou sem lazer agora Para nada Nem banho, nem pesco, nem nada Estou tudo solado E eles não fazem nada Por vinho E dizem que tem outra barragem Para estourar Boa noite 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma